Estamos de volta para mais um encontro. Nas duas aulas anteriores, nós vimos como codificar e decodificar utilizando o método RSA. Nessa aula, eu vou fazer observações de ordem prática para quem utiliza o método. Coloquei aqui no quadro um resumo das informações que nós usamos nas duas aulas anteriores. Nós vimos que, para começar a usar o método, nós precisamos escolher dois números primos, esses dois números primos, quando multiplicados, criam a chave de codificação. Esse número é público, todo mundo pode saber, mas esses dois primos não. Isso é o que garante a eficiência do método. Além disso, para executar a regra de codificação, nós precisamos escolher um expoente para o B que a gente vem representando com a letra λ. Por uma questão de uniformidade, se a gente pensar, cada usuário do método pode escolher um expoente diferente. Então, esse expoente precisa ser dito. Quando você faz alguma codificação, você precisa informar para outra pessoa quem é esse λ, que também pode ser público. Mas, por uma questão de uniformidade, o que se faz na prática é todo mundo usar o mesmo valor para o λ. O valor que se usa é o 3. Então, a partir de agora, sempre que nós utilizarmos o método RSA, nós vamos escolher, nós vamos trabalhar com λ igual a 3. Isso faz com que todo mundo use exatamente o mesmo λ. Se você assistiu a aula anterior, você vai lembrar que no finalzinho dela, eu falei sobre a possibilidade de usar o λ igual a 3. Lá, eu chamei a atenção para um problema que existia na hora de encontrar o inverso do 3, módulo P-1, Q-1. Isso acontecia porque os valores de P e Q escolhidos foram 5 e 7. Dessa forma, P-1, Q-1 vale 24. E aí, a gente teve o seguinte problema, encontrar a classe inversa do 3, módulo 24. Como 3 e 24 não são primos entre si, essa classe inversa não existe, esse inverso não existe. Então, eu chamei a atenção lá no finalzinho da aula anterior, para o fato de que a escolha do 3 para o λ pode me criar problemas na hora de encontrar o inverso, módulo P-1, Q-1. Então, a seguir, eu vou te dizer como escolher os primos P e Q de modo que esse problema pare de acontecer. O truque é escolher os primos P e Q de modo que ambos sejam congruentes a 5, módulo 6. Mas por que é que isso garantirá que sempre vai existir a classe inversa do 3, módulo P-1, Q-1? Vamos entender isso agora. Se o P é congruente a 5, módulo 6, então, P-1 é congruente a 4, módulo 6, idem para o Q-1. Mas o que nos interessa é o produto P-1, Q-1. Então, quando eu multiplicar P-1 por Q-1, isso ficará congruente a 4 vezes 4, 16, que, por sua vez, é congruente a 4, módulo 6. Isso me permite dizer que o produto P-1, Q-1 é igual a 6 vezes 1 inteiro K mais 4. Ou seja, existe um inteiro que garante que P-1, Q-1 é 6K mais 4. Esse 6K mais 4 pode ser escrito assim, 6K mais 3, mais 1. E aí, eu vou reescrever o nosso produto P-1, Q-1, colocando neste pedacinho aqui o 3 em evidência. Nos interessa que esse 3 apareça aqui, já já você vai entender por quê. Então, isso vai ficar 2K mais 1 dentro do parênteses, mais 1 que ficou lá do lado de fora. Então, esse produto é igual a essa expressão, em que o K é um número inteiro. Isso me permite escrever uma nova congruência. Eu posso dizer que 3 que multiplica 2K mais 1 é congruente a menos 1, módulo 6K mais 4. Não esqueça que esse 6K mais 4 corresponde a esse produto P-1, Q-1. Isso está dito aqui em cima. Bom, foi importante esse 3 aparecer aqui, mas eu gostaria que do lado de K, da congruência, aparecesse 1 e não menos 1. Isso não é difícil de fazer, desde que eu multiplique ambos os lados por menos 1. Então, a versão após a multiplicação é essa que eu estou escrevendo aqui. Como essa expressão está cheia de sinais de menos aqui, isso está me incomodando um pouquinho, eu vou fazer o seguinte, como a nossa expressão está sendo trabalhada módulo 6K mais 4, eu vou trocar esse número por um número equivalente, um número congruente, módulo 6K mais 4. Isso é fácil de fazer, basta eu somar 6K mais 4 a esse número aqui que eu terei um equivalente. Ao somar 6K mais 4, 6K com menos 2K vai dar 4K, o 4 junta com menos 1 e vai dar 3. E esse é congruente a 1. Módulo 6K mais 4. E o que a gente acaba de construir aqui é um algoritmo que, primeiro, não só garante, essas condições aqui vão garantir que esse inverso existe, mas a gente também tem um algoritmo que nos ajuda a calcular esse inverso. E a gente vai ver agora como. Vimos, então, que o truque para garantir a existência do inverso do 3, módulo P menos 1, Q menos 1, é escolher P e Q congruentes a 5, módulo 6. Então, vou dar um exemplo aqui. Vou escolher o P igual a 5 e o Q igual a 11. Perceba que ambos são congruentes a 5, módulo 6. Portanto, quando eu fizer o meu produto P menos 1, Q menos 1, eu vou ter aqui 4 vezes 10. Isso quer dizer que P menos 1, Q menos 1 vale 40. Mas você viu no quadro anterior que P menos 1, Q menos 1 corresponde a esse número aqui. Portanto, 6K mais 4 é igual a 40. O que me permite concluir que o K para essa escolha que eu fiz é igual a 6. 6 vezes 6, 36 e 4, 40. Mas se o K é 6, eu tenho um algoritmo esperto que calcula para mim o D. Porque, na verdade, o que eu preciso é que 3 vezes o D seja congruente a 1. E ele está exatamente no formato 3 vezes o D congruente a 1. Como é que eu faço para calcular o D? Eu venho aqui no K e troco ele por 6. Portanto, o D para essa escolha vai ser 4 vezes 6, 24 e 3, 27. Então, ficou fácil de encontrar o inverso do 3, módulo 40, através desse algoritmo. E, mais que isso, está garantida a existência desse inverso. Espero que você tenha gostado. Até a próxima!